Você já imaginou o serviço de oficina em casa, sem fazer muito esforço? Então, o serviço foi lançado. Se há um item essencial para aumentar a vida útil do veículo, este se chama manutenção preventiva. As revisões periódicas servem para garantir a durabilidade das peças e o bom funcionamento do carro. Elas devem ser feitas de acordo com o tempo determinado no manual do proprietário. Mas, o que fazer quando a falta de tempo serve como desculpa para adiar a revisão? A publicitária Lídia Machado se encaixa neste perfil de motorista. Ocupada com trabalho e sem tempo para cuidar do carro, mas conseguiu resolver o problema com uma ligação. Eu acho muito prático, justamente pela minha falta de tempo de estar trabalhando e não poder levar meu carro na revisão. Eu entrei em contato com o automóvel e eles vieram aqui no meu trabalho e estão fazendo serviço e eu não precisei sair de casa. A oficina móvel foi criada pelo empresário Carlos Valle, que enxergou no negócio uma oportunidade para oferecer um serviço diferenciado. O automóvel surgiu da necessidade que a gente tinha de criar um serviço que fosse cômodo para as pessoas na casa do cliente. E isso vem trazer um conforto muito grande ao cliente, além da certeza que o cliente tem de que o veículo dele está próximo dele e não corre risco. E como o tempo de quem contrata o serviço é curto, a duração da revisão do carro não demora. O serviço gira em torno de uma hora de atendimento, ele é agendado previamente através do número 3207-0015 ou pelo site você pode fazer um pré-agendamento e a gente entra em contato para agendar melhor dia e melhor hora para a revisão do carro do cliente. Para ir até o local solicitado pelo cliente, uma dupla de mecânicos se desloca em um carro devidamente equipado. O foco da gente é uma revisão preventiva. Essa revisão preventiva engloba em torno de 80 itens, entre elas a troca de óleo, troca dos filtros e limpeza do sistema de partida frio do carro, dentre outros que devem ser checados com frequência. A ideia também atraiu outro empresário, João André. Dono de uma loja de carros seminovos, ele firmou uma parceria com esta empresa. E agora, pretende aumentar a garantia que já oferece ao cliente. Porque o seminovo que nós vendemos, por lei, tem três meses de garantia, que são 90 dias. Após isso, nós fazemos a parceria com esta empresa que faz a revisão na residência do cliente ou no seu local de trabalho, que é uma comodidade. Quem não quer uma comodidade dessa, o carro revisado em casa ou no seu local de trabalho. E essa revisão passa a ser, tá certo, de seis meses ou 10 mil quilômetros. Então é extraordinário que o cliente continua com o seu carro, sempre revisado, que vai dar o quê? Um valor de revenda importante na hora que ele revender de novo. O serviço de oficina home service, por enquanto, funciona apenas no Recife. Mas como se trata de uma franquia, é possível que em breve esteja também em outras cidades. Legenda Adriana Zanotto